Reflexões sobre a jornada da vida A vida é como uma obra de arte em constante evolução, uma sinfonia de experiências, emoções e descobertas. É um caminho que percorremos desde o primeiro suspiro até o último, uma jornada única e incomparável para cada indivíduo. Nela, somos os protagonistas de nossas próprias histórias, moldando nosso destino com escolhas, ações e reações. Nossa existência é um delicado equilíbrio entre momentos de alegria e tristeza, sucesso e fracasso, amor e perda. É nas dificuldades que encontramos oportunidades de crescimento e superação, e nos momentos de felicidade que celebramos nossa capacidade de desfrutar as pequenas e grandes alegrias que a vida nos oferece. À medida que avançamos pelo tempo, percebemos a efemeridade de cada instante, a preciosidade do presente e a importância de valorizar cada respiração, cada conexão, cada conexão humana, cada experiência que nos enriquece e nos transforma. A vida é um constante processo de aprendizado, de compreensão do mundo e de nós mesmos. É uma jornada de autodescoberta, em que nos confrontamos com nossos medos, limitações e anseios, mas também com nossa coragem, força e determinação. Portanto, que possamos abraçar a vida com gratidão e aceitação, cultivando a compaixão por nós mesmos e pelos outros, nutrindo relacionamentos significativos e buscando constantemente o sentido e a beleza que ela nos oferece, sabendo que, no final das contas, o verdadeiro significado da vida reside na maneira como vivemos cada momento, com autenticidade, amor e plenitude. Legenda Adriana Zanotto